Boa noite para todas e todos. Eu gostaria de começar, então, aqui o nosso encontro hoje. A ideia do encontro é justamente para que a gente possa aqui, conjuntamente, suprapartidariamente, pensar em estratégias de enfrentamento para os próximos meses e daquilo que a gente sabe que tem acontecido a cada eleição, que é uma onda conservadora. Então, quando nós pensamos na estruturação desse evento, foi justamente pensando que respostas nós podemos dar na construção de estratégias para os próximos meses. E, nesse sentido, a gente buscou compor mais amplamente a mesa. Algumas pessoas, infelizmente convidadas, não puderam comparecer, justificaram, mas, conforme eu for chamando a mesa, a gente vai falando um pouquinho. Então, para a abertura, eu queria chamar quem nos acolheu com a ideia, primeiro eu vou chamar, então, quem puxou a ideia. Vamos lá. Eu queria chamar a Associação Diversa Arte e Cultura, o Ricardo, que faz parte da diretoria da Diversa, para compor a mesa. E, agora, quem nos acolheu, que é a vereadora Soninha Francine, que foi através do mandato dela que a gente conseguiu estruturar aqui esse encontro. Eu passo a palavra para dar as boas-vindas, primeiro ao Ricardo, e, depois, na sequência, para a Soninha. Boa noite a todos e todas. Em nome da diversa arte e cultura, dou as boas-vindas a todos aqui presentes. E enfatizo aqui a ajuda, o auxílio do mandato da Soninha para a realização desse evento de políticas públicas LGBTs. É um ato importante, é uma reunião extremamente valiosa para todos aqui. Tenho certeza que cada um daqui vai sair mais rico e com mais sabedoria em relação a isso. Obrigado. Soninha, você pode falar um pouco mais que o Ricardo. Eu vou. Por favor. Eu vou. Quem está aqui na Câmara Municipal pela primeira vez? Até que poucas pessoas. Ativista é outra história. Alguma hora já passou por aqui. Bom, sejam bem-vindas e vindos. Quando a gente fala em poder legislativo, as pessoas pensam muito na nossa função legislar. É bem comum você ter um mandato e perguntarem mas que leis você já fez? Ou você é candidata e que leis você quer fazer? E eu acredito que produção legislativa não é nem a maior parte, é só uma parte. E nem acho que seja a maior parte do nosso trabalho aqui. Claro que é importante fazer a proposta de novas leis, avaliar as que existem, que precisam de atualização ou que precisam de consolidação. Às vezes a gente passa anos legislando em pedaços. Trata aqui numa lei de um assunto, depois aquele mesmo assunto num outro trecho. Chega uma hora que você tem que trazer isso tudo, reunir para facilitar para as pessoas, tomar conhecimento do que é lei. São Paulo, a cidade de São Paulo tem mais de 16 mil leis. E muitas delas tratam sobre diversos aspectos de um mesmo tema. E a gente passa aqui também, mesmo que você não... Quer dizer, além da sua própria proposta, das suas proposituras, projetos de lei, os vereadores têm a responsabilidade de se posicionar sobre os projetos dos colegas também. Então, essa pergunta, que leis você fez, a resposta diz respeito a uma parte muito pequena do trabalho de uma vereadora, de um vereador, de uma deputada ou deputada. Aliás, às vezes, algum parlamentar, ele é bem avaliado por conta de alguma lei que ele fez. Ou alguma proposta que ele fez, que não chegou a virar lei propriamente. Tá, mas e como ele se posicionou em relação a todos esses outros projetos de lei do Executivo ou de colegas? Antes de a gente ter certeza de que um determinado parlamentar é amigo ou inimigo de uma causa, a gente precisaria ter uma visão mais completa do que ele produziu e de como ele se posicionou em relação às outras propostas. Então, está aqui. Produção legislativa, uma parte da nossa função. Outra parte da função legislativa, a gente sabe muito bem, é fiscalizar isso tudo que já é lei, se, afinal de contas, funciona ou não, se não funciona, por que não, por que funciona em alguns lugares e não em outros. Isso também está no nosso hall de tarefas. Agora, você só fiscaliza aquilo que já foi escrito, pelo menos, já foi colocado em prática de alguma forma. Tem muita coisa que precisa ser feita que ainda não está nesse estágio de ser fiscalizado, que ainda não existe a ponto de ser fiscalizado, que ainda está em uma fase anterior de pesquisas, de estudos, de investigações. Então, tanto fiscalizar quanto investigar também são tarefas muito importantes do Legislativo. e tem aquela que, para mim, é a mais importante. Olha o que essas três são. Mas, para mim, o mais importante que um parlamentar pode fazer é articular, fazer articulação política. Porque, quando você... Existem algumas coisas que não dependem necessariamente de produção legislativa, que não estão aí exatamente para serem fiscalizadas e que podem ser colocadas em prática quando você reúne os atores para agirem juntos. Então, podem ser esferas diferentes de governo, municipal, estadual, federal. Podem ser instituições diferentes. A gente consegue construir algumas coisas? Vou dar um exemplo que não foi nem iniciativa de ninguém do Legislativo. O GEVID, o Grupo Especial do Ministério Público de Atenção às Mulheres Vítimas de Violência Doméstica. A doutora Fabiola Sucasa. Ela é uma grande articuladora. Ela vai muito além de executar o seu trabalho de promotora do Ministério Público. Ela conseguiu produzir uma cartilha incrível de enfrentamento à violência doméstica para ser distribuída por agentes de equipe da saúde da família. E aí, como ela precisava de dinheiro para produzir a cartilha, o Ministério Público não tinha, a equipe de saúde da família, a SORMA também não ia ter. Ela conseguiu com o SEBRAE. Ela acrescentou nessa cartilha de enfrentamento à violência doméstica um capítulo inteiro sobre o empreendedorismo como uma forma de se conseguir a independência econômica, a autonomia que permite, que fortalece uma mulher na hora de se separar do seu companheiro de quem ela dependia economicamente. Ela foi no SEBRAE conseguir o dinheiro para isso. Então, eu dei à doutora Fabiola como exemplo de algo que a gente pode fazer aqui também. Reunir várias partes interessadas em um determinado assunto para que aquele assunto dê resultado. E mesmo em relação aos outros três pontos, legislação, fiscalização e investigação, articulando, isso pode ser feito de uma maneira muito melhor. A gente vai produzir melhor legislação se fizer da construção do texto um processo colaborativo. E a gente vai precisar de articulação se quiser que um projeto realmente vire lei. Porque, por várias razões, mais ou não tão honestas, existem várias razões pelas quais os parlamentares fazem projetos de lei que eles não têm mesmo a intenção de que vire lei. As razões menos honestas é só para dar uma satisfação para um determinado segmento. O vereador faz um projeto de lei. se a gente não pegar um projeto de lei debaixo do braço e lutar por ele, ele nunca vai virar lei. Então, muitos parlamentares, em determinadas ocasiões, fazem lá um projeto só para dizer que fizeram. E aquele projeto vai constar no material dele de campanha eternamente. Ele é o autor do projeto de lei XYZ, que nunca vai avançar até o ponto de ser votado duas vezes em plenário. Agora, tem vezes... E, pois, existem razões honestas pelas quais você faz um projeto de lei sem ter a intenção verdadeira que ele vire lei? Existe. Às vezes, o fato de você fazer um projeto de lei que você sabe que não tem viabilidade política, social, conjuntural, mas desencadeia uma discussão, provoca, instiga. À medida que o projeto vai caminhando pelas várias comissões da casa, você convoca audiências públicas, você chama pessoas para se pronunciar, consulta o executivo. E, se a gente fizesse isso daqui, daria certo? O orçamento comporta? Então, quando a gente faz um projeto de lei, realmente quer que ele vire lei, ou a gente faz um projeto de lei sabendo que não vai vir a lei, mas a discussão em si é importante, tudo isso só vai, de fato, acontecer se tiver mobilização em torno disso. Se a lei só estiver andando aqui dentro, sem barulho, sem mobilização, sem articulação, esse efeito não vai acontecer. Então, eu quero dizer que vocês, vindo pessoalmente aqui ou não, aliás, uma boa notícia sobre a Câmara dos últimos anos, é que é cada vez mais fácil acompanhar o que se faz aqui, sem precisar vir aqui, todas as reuniões, em regra, todas as reuniões acontecidas nestas salas e no plenário são transmitidas ao vivo pela internet e o bagulho funciona. Funciona no celular, tranquilo. Então, dá para assistir reuniões, audiências públicas, comissões ordinárias, extraordinárias e plenário de qualquer lugar. E dá para consultar isso depois, enfim, esperar que as pessoas venham aqui acompanhar tudo pessoalmente e qual é a disposição que as pessoas têm para isso. Mas dá para acompanhar de longe e dá para interferir mesmo sem estar presente. Agora, a gente precisa que vocês acompanhem de um jeito ou de outro e que, ocasionalmente, compareçam. não necessariamente em todas as reuniões, mas vai ter um momento que a gente vai precisar fazer correr. Por exemplo, pessoal, audiência pública da Comissão de Finanças para o Orçamento 2019. Tema, saúde e educação. Venham, por favor. Aí o povo vem na audiência pública e se inscreve, e cada um fala três minutos. E se a gente combinar, se a gente articular direitinho, alguns falam o mesmo assunto várias vezes, outros trazem assuntos diferentes a cada inscrição, porque é incrível. A gente, às vezes, pega a transcrição de uma audiência pública e todas elas são transcritas. E tem lá assim, agora é em discussão o PL tal de tal que dispõe sobre a obrigatoriedade de pessoas trans serem atendidas com prioridade na delegacia. Vamos supor. Não houve oradores inscritos. Pô, se faz notícia pública, não tem um. Não precisa vir 200. Difícil. Mas, então, encerro pedindo para vocês não ficarem muito longe daqui. Cada um, são não sei quantos partidos diferentes representados aqui hoje, fora os que não são de nenhum partido. identifiquem quem são aqueles interlocutores aqui na casa, com quem vocês têm mais trânsito, mais facilidade, mais liberdade. E fiquem de olho na gente. Fiquem de olho nas nossas atividades. Isso porque, obviamente, vocês precisam de parlamentares aqui. os parlamentares precisam de vocês. Sem essa reverberação na sociedade, o nosso poder de emplacar uma determinada matéria aqui é muito menor. Então, eu, antes de ser vereadora, olhava para a Câmara e falava assim, puta, cadê os meus vereadores? E, às vezes, eu estou aqui e falo, cadê os meus aliados? Seja qual for a matéria. Então, não fiquem muito longe daqui, não. Mesmo que não possam aparecer aqui toda hora. Obrigada. Muito bom evento para nós. Bom, dando continuidade, antes de iniciarmos aqui o debate, nós vamos ter uma apresentação do Salomão, o Salomão vai trazer para a gente um pouco a questão de um panorama político mais amplo, para que, depois desse panorama político mais amplo, a gente possa falar um pouquinho aqui das nossas especificidades. Queria agradecer. O Salomão é do Gaines, e, logo que a gente ligou e convidou, ele prontamente aceitou esse desafio de trazer um pouco esse panorama político atual. A gente sabe que o retrocesso não se dá só aqui no Brasil, então ele vai apresentar um pouco para a gente essa configuração mundo afora. Obrigado. Boa noite a todas e a todos. É um prazer estar aqui com vocês, nesse ambiente tão seleto e tão agradável para a gente discutir o que já avançamos. Eu gostei muito do título que foi proposto para essa noite de hoje. Avanços tem três exclamações, mas também gera uma reflexão dos avanços que queremos e precisamos conquistar ao longo dos próximos anos. E cabe aqui uma reflexão. Eu queria, primeiramente, agradecer à vereadora Soninha, a quem estimo bastante pelo convite, ao amigo Cássio, que também é uma pessoa que eu acredito e que acompanha a carreira e a trajetória. Então, muito obrigado. Em meu nome, em nome do Games, pelo espaço citado. Também quero agradecer aos amigos que vieram prestigiar aqui e todo o apoio que vocês deram. E a todos e a todas que já estão aqui para essa discussão. E aí é interessante, que quando a gente traz o tema de políticas públicas, é um tema que ele, naturalmente, a gente está falando de policy e não de politics. Quando a gente fala de policy, a gente está falando de algo que é suprapartidário. É algo que é visando o interesse e o bem comum, seja de uma determinada população, seja de uma sociedade como um todo. Então, o objetivo hoje aqui dessa apresentação, que eu espero que norteie o debate que vai acontecer, é a gente poder pensar um pouco acima de qualquer divergência ideológica partidária que possa ver que há entre cada um de nós, que a gente possa visualizar o que precisa ser feito do ponto de vista, pensando na população LGBTQI+. Acho que dispensa apresentações. Opa, sim, a gente vai dormir. No escurinho da câmara, não é mesmo? E aí, de forma sintética, eu gostaria de trazer três perspectivas. Temos um copo. Engraçado, está bem aqui, exatamente no ponto que eu queria. Um copo que a gente pode olhar meio cheio ou meio vazio. E aí, quando a gente começa a olhar o copo meio cheio, a gente para e pensa em alguns avanços que ocorreram ao longo dos últimos anos e trazendo aqui um olhar inicial a nível global, a nível multilateral. A própria Declaração Universal dos Direitos Humanos, de 1948, traz que todas as pessoas nascem livres e iguais em dignidade e em direitos. E todos são iguais perante a lei sem distinção de qualquer natureza. Ao mesmo tempo, mais recente, a Declaração Conjunta da ONU e a Resolução da OEA, ou é a Organização dos Estados Americanos, traz orientação sexual, identidade e gênero como direitos humanos. Ou seja, garantir o direito à vida e a todos os direitos que as pessoas LGBTQI+, precisam ter, são direitos, é lutar e preservar pelos direitos humanos. E, a partir daí, institui-se que a violência por orientação sexual e identidade de gênero ela é incluída também como uma das violências de gênero. Em 2013, ou seja, bem recente ainda, a ONU lançou a campanha Livres e Iguais, que traz aí cinco principais recomendações para os Estados-membros da ONU. Então, proteger as pessoas da violência homofóbica e transfóbica, prevenir a tortura e o tratamento cruel, desumano e degradante às pessoas LGBT em detenção, revogar leis que criminalizam a homossexualidade, proibir a discriminação com base na orientação sexual e identidade de gênero e proteger as liberdades de expressão, de associação e de reunião pacífica para as pessoas intersexo LGBT. Até, fazendo parênteses aqui, eu tive a oportunidade, esse ano, em janeiro, de estar na ONU em uma reunião do Conselho Econômico e Social e eu participei de um grupo de gênero. E foi interessante como no próprio grupo de gênero foi muito difícil conseguir levar esse tema, sendo homem cis-gay, para um debate ali que pudesse ser incluído. Então, no âmbito multilateral, além do fato da minha pessoa, esse tema é muito complexo. E é isso que eu queria mostrar para vocês, que, quando a gente olha a nível mundo, 13 países têm... o simples fato da pessoa ser LGBTQI+, como pena de morte. 13 países no mundo em mais de 100 países. Desses, 5 países cumprem, efetivamente, essa pena de morte. A gente ainda tem criminalizado, ou seja, o fato da minha existência já significa um fato de eu estar preso, ser criminalizado e retido perante a sociedade em 72 países. Em 85 países, agora, olhando um pouco o copo meio cheio, a gente está falando de copo meio cheio, é engraçado, não é mesmo? Essa é a parte do copo meio cheio. A gente tem, por outro lado, 85 países que... ops, olha o efeito... que trazem leis antidiscriminatórias. E, em 47 países, a união homoafetiva é evidente, ela é legal. Dentre eles, o Brasil. Então, quando a gente vê esse cenário, é importante a gente pensar, agora, olhando para o nosso país, os avanços que foram conquistados. E, quando eu falo em avanços conquistados e olhando o copo meio cheio, eu não estou falando para a gente aplaudir, sair, tomar breja e simplesmente ficar com a cabeça tranquila. e vocês vão perceber que, na própria volatilidade que existe em nosso país, acho que é importante dizer que faz parte de um sistema democrático, mas que a gente precisa garantir que essa democracia traga os direitos a todas as pessoas. Então, a Constituição Brasileira, a nossa nova Constituição, que data de 1988, ela traz aí três artigos em que deixam muito claro a questão da proteção a todos. Então, o próprio artigo terceiro, que é a cláusula pétrea, ele efetivamente fala sem preconceito de origem, raça, sexo, coidade e qualquer outra forma de discriminação, o artigo quinto, que traz as garantias aos direitos fundamentais e o artigo 19, que traz a questão do Estado laico. Então, a gente vê que, na nossa Constituição, existe, de uma forma não direcionada, mas que a gente está protegido. E, a partir, sobretudo, do ano de 1995 em São Paulo, em 1995, de forma ainda não estruturada, mas em 1997, os nossos colegas que acompanharam podem até falar com mais clareza da própria Parada LGBT aqui em São Paulo, que hoje existe em todo o país trazendo visibilidade. Isso seria um tema à parte, os desafios que hoje ocorrem, está aí o Rio de Janeiro em 2018, mas também está aí em Praia Grande em 2018, a primeira Parada LGBTQI+, de Praia Grande vai acontecer no próximo mês. Então, a gente pode dizer que a gente teve uma expansão nessa visibilidade, na própria mídia, etc. No Judiciário, aí a gente também tem uma linha do tempo, em 2011, a União Estável homoafetiva, em 2013, a celebração de casamento civil, ou a conversão da União Estável em casamento, dois anos depois. Logo em dois anos depois, a gente teve a Carmen Lúcia com o recurso lá do STF alterando a definição de família, permitindo a adoção de crianças e adolescentes por casais do mesmo sexo, do mesmo gênero. E, esse ano, bem recente, a gente tem a retificação do registro civil por mulheres, homens e... mulheres e homens trans e travestis nos cartórios por meio de autodeclaração, sem ter que passar por todo o processo, inclusive, da própria... da própria... cirurgia, a partir desse ano também, a autodeclaração das pessoas transgênero, então eu estava lendo a matéria recentemente que tem várias pessoas transgêneras que estão, que vão votar já com nome social e a partir de... na verdade, em junho agora, foi discutido esse tema que entrará em 2019 na pauta que vai deixar de classificar pessoas trans como doentes mentais na OMS, ou seja, a mudança na classificação do CID-11. Então, isso também é outra questão que está sendo discutida. A gente pode ter hoje algumas leis que recentemente foram lançadas, estatutos, a própria Lei Maria da Penha, que evidencia a não discriminação das pessoas LGBTQI+, o Estatuto da Juventude de 2013, o Estatuto da Pessoa com Deficiência, ou Lei Brasileira de Inclusão, LBI, que também em 2015 traz a não discriminação por orientação sexual e identidade de gênero. Por outro lado, o Estatuto do Idoso ainda não conseguiu incluir. Tem aí o projeto de lei de autoria do deputado Jean Willis, que não foi adiante e parou essa tramitação muito por conta do conservadorismo que existe hoje no Congresso. A mesma coisa, o Estatuto da Diversidade Sexual e de Gênero, que foi, por iniciativa popular, levado para o Congresso Nacional em 2017 pela Comissão da Diversidade Sexual e de Gênero da UAB com movimentos sociais, com 100 mil assinaturas e 100 organizações participantes. Bom, por outro lado, a gente tem um copo meio vazio, que também é importante a gente ter isso claro e acho que a maior parte de nós aqui não só sabe desses números, mas lida com esses números e com essas informações do dia a dia, seja pela morte de algum ente querido, seja por todos os processos que a gente vive ao longo da realidade que a gente encontra, que é saber que a cada duas horas uma pessoa LGBTIQ+, é agredida no Brasil, a cada 25 horas assassinada, a expectativa de vida de uma pessoa trans no Brasil é de 35 anos, hoje no Brasil a expectativa de vida é maior do que 80 anos, a gente tem uma disparidade muito grande nesses números e a taxa de suicídio de jovens homossexuais é uma das maiores do Brasil, do país. Então, são números alarmantes que retratam a realidade que a nossa população vive hoje e que a gente precisa encarar, de entender da forma que podemos, através de políticas públicas, modificar essa realidade. quando a gente pensa em avanços a conquistar, e eu não quero aqui entrar nos parâmetros porque existe, vocês sabem, uma própria debates homéricos e muito, eu diria, legítimos com relação a cada um desses temas, mas são temas que estão postos, que afetam algumas pessoas mais do que outras, que dividem a nossa própria comunidade, mas que, ao mesmo tempo, precisam ser debatidos e avançar realmente no que precisa ser feito. Então, um dos temas é a criminalização da LGBTIfobia, e está aí o próprio PLC 122, de 2006, que é uma informação interessante, que depois de oito anos em tramitação, ele foi arquivado sem conseguir aprovação. Então, a gente vê hoje nos próprios estados uma desigualdade, aqui em São Paulo, vocês sabem, tem a Lei 10.948, mas ela não é, ela tem jurisprudência estadual. Já se usa no Brasil inteiro, mas contemplada a partir da jurisprudência que foi tida aqui. Eu quis dizer jurisdição, falei jurisprudência. Desculpem. qual é o ano, Cássio, a Lei 10.948? 2001. Perfeito. Obrigado pela complementação. A gente está falando aí da união estável aprovada, pelo próprio Conselho Nacional de Justiça e o casamento civil, porém, não é regulamentado pelo Congresso Nacional. Então, também é outra questão que, se for levada uma lei adiante, isso pode, a gente pode ter um retrocesso desse direito garantido e a gente pode ver que a maior parte dos avanços que tivemos veio do judiciário. Então, realmente, a gente não consegue ter uma ampliação no debate em termos legislativos. Um outro ponto, dentre várias questões que precisamos discutir, educação para a diversidade. A gente sabe hoje como o bullying acontece de forma muito drástica nas escolas, levando muitas crianças e adolescentes LGBTQI+, a uma evasão escolar e fomentando ainda mais essa marginalização que existe hoje dentro da nossa população. Então, quando a gente fala educação para a diversidade, vai de todo esse debate e ações que possam reduzir o bullying e essa evasão, promovendo uma escola e um lugar escolar é um lugar seguro, acolhedor para as nossas crianças e adolescentes. E aqui vai mais. Hoje eu tenho discutido diversidade em diversos aspectos e eu vejo como nas universidades também há uma falta de se pensar em educação para a diversidade. Então, os nossos jovens saem para o mercado de trabalho, para o governo, a partir da participação no ensino universitário, sem entender a importância de ter espaços, ambientes de trabalho efetivamente diversos e inclusivos. E aí, nesse caso, eu estou falando de uma forma geral para mulheres, para negros, negras, pessoas com deficiência e todas as diversidades que existem. E, por exemplo, também a questão da doação de sangue por homossexuais. Eu, particularmente, adoraria doar meu sangue, mas eu não posso por ser gay. como que ainda hoje, nos anos 20, quase anos 20 do século XXI, ainda temos essa barreira dessa portaria que também gera esses entraves. Então, como que a gente pode... E aí, enfim, tem uma série de outras coisas que eu vou deixar para o debate. Então, quando a gente olha o copo meio cheio e o copo meio vazio, a gente sabe que tem um copo ainda a completar de água. O nosso copo precisa estar 100% cheio. E nessa sala aqui está a jarra, que são as pessoas que, de fato, irão, através de seus conhecimentos, através de suas vivências, experiências, encher o copo, que é o copo da inclusão, da diversidade, garantindo que todas as pessoas sejam efetivamente incluídas. E aí, como que a gente pode avançar? Então, eu trago alguns temas aqui. De novo, são provocativos para que a gente possa discutir como coletivo, como grupo, dentro do painel, em como essas questões podem ou não podem, ou fazem sentido ou não fazem sentido e adiante. Então, por exemplo, o primeiro ponto que eu gostaria de falar é como no nosso legislativo não há representatividade LGBTQI+. Só alguns dados que eu peguei do hashtag Vote LGBT, 4,5% da população brasileira entende-se a partir de pesquisas que seja LGBT. Eu acho que esse número é bem maior, mas aqui, evidentemente, declarados. Na Câmara, temos 0,02%. Um deputado. Vendo a satisfatividade em outras questões, mulheres, 50,6% da população brasileira é de mulheres. 10,5% na Câmara. negros, 55,4%. Acho que 54%, 55%. Na Câmara, 20,2%. Então, o primeiro ponto é como que a gente consegue efetivar maior representatividade nos espaços legislativos como esse e outros que são inerentes à nossa cultura democrática. O segundo ponto é de que forma a gente pode pensar em uma articulação conjunta que possa reunir diversas pessoas, indivíduos, em uma só causa de forma única, sintética, para que essa pessoa consiga gerar os retornos para determinada causa da população. E aí eu trago o exemplo da bancada ativista. Só para vocês terem ideia, esse ano... Bom, na Câmara Municipal, a bancada ativista conseguiu, na última eleição, eleger uma candidata e hoje eles têm nove ativistas de diversas causas e territórios em uma campanha coletiva para deputada estadual. Então, elas estarão juntas, essas pessoas, em um único número de urna para poder, na Assembleia Legislativa, trazer os pontos que estão aí relacionados. todas ocuparão cargos no gabinete e construirão mandatos juntas de forma coletiva e participativa. Então, trago aqui um exemplo para pautar o debate da bancada ativista como um exemplo de candidatura conjunta que aglutinou eleitores em pró de uma mesma pauta e, a partir daí, se conseguiu levar os temas a cabo dentro do Parlamento. Um terceiro ponto é o fortalecimento dos movimentos pluripartidários. Aqui a gente está falando meramente de advocacia e aí está o exemplo da Aliança LGBTI que faz um trabalho superrelevante, inclusive em todo o território nacional, mas com foco muito forte em Brasília, de realmente ampliar, e aí já puxa com o próximo ponto, o diálogo com parlamentares, inclusive parlamentares de direita liberal. e, quando eu falo direita liberal, é importante a gente lembrar que, por mais que os movimentos de esquerda estragam a temática de direitos sociais e a gente, como a maior parte do ativismo, esteja na esquerda, na direita, não extrema-direita, eu realmente não me ajude, eu não conheço, mas existe uma direita, o centro de direita liberal que também defende os direitos sociais e a garantia de direitos humanos, inclusive para a comunidade LGBT. Então, é importante ver como a gente pode ampliar esse diálogo e se tornar realmente uma maioria no Congresso ideológica. E, por fim, como que a sociedade civil organizada, os movimentos sociais, os próprios partidos políticos conseguem engajar e atuar mais para gerar esses avanços que a gente tanto deseja, não só como pessoas LGBTQ, mas como sociedade. Eu tenho a impressão que o copo está meio cheio, mas ele pode reduzir, mas ele também pode aumentar. Sem querer endeusar, mas trazendo aqui até um exemplo, a gente vê como a bancada conservadora, e me desculpem que eu não desliguei o meu celular. Como a bancada conservadora, ela se estrutura de modo a conseguir, de fato, espaços e reverberar a sua voz dentro das casas legislativas. Então, eles têm feito a campanha, têm conseguido, e a pergunta é como a gente pode observar metodologias e tentar metodologias adequadas, óbvio, e pensar no que a gente pode também percorrer para atingir com que o nosso pleito, o que a gente gostaria, o que a gente precisa, realmente seja efetivado. Então, sem mais delongas, o objetivo era realmente fazer um overview, um panorama inicial, e eu espero que no debate possamos aí não só ouvir os colegas, mas ouvir a todas e a todos nessa construção que é nossa, que é coletiva, que é conjunta, sabendo que se a gente não se unir e não se organizar, todos os avanços ou parte deles, seja a menor ou a maior parte deles, pode virar retrocesso. e a gente de retrocesso não vive e a gente não quer mais. Então, vamos trabalhar e vamos à luta juntos, como se fala, dentro como a própria Soninha trouxe, juntos, juntas e juntes em uma só bandeira, que é a bandeira que representa a todos e a todas. E todas as outras bandeiras que também nos representam. Muito obrigado.